Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo aí para vocês, de um medidor de luz trifásico, 110 a operação das bobinas. Por que que as companhias de eletricidade trocam esses medidores das residências, da empresa, de onde que seja? O primeiro motivo é quando aquela residência ou a empresa ela sai da média de gastos. Quando ela sai da média de gastos é identificado lá no sistema da companhia como se estivesse gastando menos energia, entre aspas. Então eles vão fazer uma vistoria na residência para ver se há algo de errado. Na maioria dos casos acontece que tem coisas erradas mesmo. Em outros casos as pessoas às vezes viajam ou por algum motivo não está gastando tanta energia, pode ser que seja que tem menos gente na casa, motivo de viagem e tudo mais. Então eles geralmente fazem essas vistorias quando o consumo está baixo. E se eles identificarem que o consumo está baixo por alguma intervenção, eles vão simplesmente trocar e ainda vão multar o dono da residência lá, a quantidade de quem esteja no nome a conta de luz. O motivo que eles podem diminuir o gasto de luz é quando tem alguma bobina com defeito. Aqui são três bobinas. Se uma dessas bobinas der problema, ele vai parar de contar naquela bobina, vai contar só nas outras duas. Então vai acontecer que vai girar menos, vai girar muito menos. Então eles vão perceber isso aí. Hoje em dia já tem outros medidores no qual os medidores tem wi-fi, já tem um sistema de internet interligado no escabeamento que chega no medidor. Hoje a companhia de eletricidade, elas já estão, em alguns estados, já estão fornecendo internet também através dos cabos de eletricidade, os cabos preparados para isso. Então eles estão monitorando muitos medidores digitais. Esses medidores digitais, a maioria são monitorados na empresa. Então eles tem chip e tudo mais. Esses antigos analógicos, se eles der esse tipo de problema, eles vão verificar e vão trocar. Se alguma dessas bobinas queimarem, se alguma dessas bobinas queimarem, é muito difícil dela queimar, então vai parar de contar naquela bobina e vai desacelerar o medidor no qual ele vai rodar menos e vai marcar menos energia, mesmo que você esteja gastando mais, porque não vai marcar naquela bobina. Em alguns outros casos fraudulento, são os próprios moradores, o dono de empresa que pedem para alguém fazer esse serviço. Então não vou nem entrar nesses detalhes aí, para não também aguçar as esferas adormecidas. Então esses casos é isso. E só há casos de troca quando o gasto está muito abaixo da meta que sempre foi gasto. Se vocês tiverem alguma dúvida, curte e compartilhe aí, que vai estar ajudando o canal. Se você tiver alguma mudança de carga, se você quiser aumentar a carga, se você quiser, você tem um relógio monofásico e querer botar um trifásico, vai ser um aumento de carga. Então você vai ter que preparar a rede para que possa receber os medidores adequadamente. O que não é simplesmente trocar se o seu cabo não suporta o trifásico. Você tem que trocar, botar a rede trifásica até o seu quadro de distribuição, preparar o quadro de distribuição para receber o medidor trifásico. Só assim, depois da vistoria da companhia e do estado aí que você mora, que vai determinar se já está apto a ser trocado o medidor. Tchau.